O primeiro passo de como mudar o idioma da HBO Max na TV é você acessar o aplicativo do HBO Max. Para isso você vai movimentar o cursor aí na sua televisão até chegar no aplicativo do HBO Max. Chegou no aplicativo, o que você vai fazer? Você vai selecionar esse aplicativo. Selecionou o aplicativo, você vai ser direcionado para a tela principal do aplicativo do HBO Max. Estou deixando um link na descrição do vídeo, uma playlist completa de como você pode utilizar as principais funcionalidades do aplicativo. Se você tiver mais de um perfil, você pode ser direcionado aqui para essa tela onde você vai escolher o perfil. Há a possibilidade de adicionar um perfil de adulto, de criança e de gerenciar, no caso editar perfis que você queira. Então selecionou o perfil de sua preferência, você vai ser direcionado para a tela principal do aplicativo. Você vai ter aqui no aplicativo do lado esquerdo, se você mover o cursor todinho aqui, você vai ter o menu principal do aplicativo, você tem no topo os perfis, o perfil que você está selecionado. Buscar início, filme, séries, navegar, marcas. E você tem na parte inferior o painel de configurações, que você selecionar aqui é o símbolo da engrenagem. Você vai ser direcionado para essa tela aqui, tá certo? Então já na primeira opção, você já tem aqui, ó, idioma de exibição, tá? Então você pode mover o cursor aqui, como você pode verificar, olha só, para a direita. E você vai acessando outras várias opções que estão disponíveis aqui para você, tá? Mas o que a gente quer é a opção meu perfil, moveu para baixo aqui, né? Você tem editar idioma de exibição. Tocou nessa opção, olha só. Você tem algumas opções, você tem inglês, tem espanhol, tem português, tá? E você pode marcar para o idioma ser o mesmo do dispositivo, tá? Vamos supor que o seu idioma seja em inglês, né? Você selecionou o idioma que você desce o cursor e vai tocar em salvar, né? Você vai ver que no instante que você marca, as informações, elas se alteram, tá? Então você vai tocar, vou dar um exemplo básico para você aqui, ó. Então estamos entrando aqui no HBO Max, vou dar um passinho para trás, né? Ele vai direcionar a gente para a tela principal, tá tudo em inglês. Vamos ver o cursor para o lado esquerdo. Aí eu tenho várias opções, Home, Movies, Séries, Brows. E lá embaixo eu tenho Settings, que é o símbolo da engrenagem. Também, Configurações, né? Tradução, toquei aqui em Settings, eu tenho lá em cima My Profile, Account, tem algumas opções lá em cima, né? Então eu vou tocar em My Profile aqui, já está selecionado, vou mover o cursor para baixo. Tem Display Language e tem Edit Display Language, tá? Tocou nessa opção, você vai selecionar Português Brasil e vai tocar em Save, tá? Você vai mover o cursor até ficar selecionado lá embaixo. Tocou alguns instantes, vai ser feito aqui o ajuste, tá? A configuração. Se de repente você ingressou nesse vídeo, interessado em, na verdade, alterar aqui o idioma do filme, da série, eu vou aproveitar a oportunidade de mostrar para você como isso é simples de fazer também, tá? Uma vez que você entrou aqui no filme, na série, e você tem interesse em alterar o idioma, você vai iniciar o filme, a série vai pausar, tá? Assim que começar a rolar, você já pausa, você vai rolar, mover o cursor para baixo e quando estiver para baixo selecionado, igual é esse caso aqui, você vai para a direita, tá? E tem o símbolo como se fosse uma caixa de diálogo aqui, o símbolo de um balãozinho, você vai tocar, né? E ali está em inglês, você vai procurar o idioma áudio português e do outro lado vai marcar desativar legendas, tá? Vai dar um passinho para trás e ele vai entrar para você em português, tá bom? É bem tranquilo, bem simples e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal. Eu sou o Thiago, te vejo num próximo vídeo.